A CIDADE NO BRASIL Mulher, rapaz, não tira a bosta no quarto da casa trozinha E mulher, como ela tá magra, olha Catlin, Inkerbell, olha Agora só o rosto problema agora, né? Aí não tem jeito não, vim negar Essa é a minha caixa, viu? É, não, barquinho Eu conheço de hoje O Tiaguinho coisou O Tiaguinho quebrou, mulher Tem que botar o assento embaixo É não, menino Ela sabe como é Cheguei em casa Vê só o presente que me deram, olha Olha o que fizeram com a televisão aqui de casa, olha Olha Cês tem noção, minha gente? Queimaram a televisão de casa, olha Agora adivinha quem foi? A Gaga Ela e ela Queimou a televisão de casa Foi vocês dois Quebrou Gente, foi você que quebrou Foi você Conheço E você também Ajudou ele a quebrar Vai ficar doido Olha Olha Voltou a pegar? Não Será que tem jeito? Olha Eu acho que foi água isso aí Tava um dia Estava uma pendeira Eu acho que Será que tem jeito? Minha gente Começou a frescura, olha Ele bate ali na quina Vê que não dá certo Olha, voltar E tá aí Já varreu a casa todinha aqui Guarda todinha já Olha Empurrando o lixo, olha Olha Feito fresco, olha Objeto com A A Adriano 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 Boa Objeto com E Reza Objeto com F O que é colher? É É o que? Colher é o que? O que? É o que? O que? É o que? O que? É o que? Sim É só Mole 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 Gente E eu não descobri O que foi que queimou Entrou água Pela Pela antena O fio da antena Vé Diga aí Queimou leve Queimou leve Eu vou ter que levar amanhã Pra consertar Tchau 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 Let her send you flowers, come back to me And hold me in your arms again Flowers